É, caralho. Bom, agora chega, né, cara? Não. Tem aqui, pô. Tu não quer ver mensagem, pô? Manda mensagem. Tu tá um velho fudido que tá acabando os episódios. Você não. Tudo por poder ser arrombado aqui. Boa, boa, boa. Boa, boa. Boa, boa, boa. Agora, momento DR Flow. O Igor está acabando os flows antes da hora sempre. Que isso, cara? Qual foi o acabamento antes da hora? Todos. Todos os últimos, né? Aquele lá de 5 horas, o Cauê e o Lucas. Podia ter tido 8 horas, entendeu? Aquele do Haddad podia ter 8 horas também e se acabou. Eu que acabei o do Haddad? Tô brincando. O Haddad total precisava ir embora, inclusive. Não, a gente alugou ele pra caralho e falou, caralho, tô 4 horas aqui. Ele, tipo, caralho, eu tinha que ter ido embora meia hora atrás. Tá ligado? Sim, sim. Não, eu tô só zoando que a galera agora comprou esse... Não entra nessa não, negada. Porra, não entra nessa não. Eu acabo o flow na hora que tem que acabar o flow, pô. Confia em mim. Confia em mim. Confia em mim que eu sou mais velho. Porra. Cadê? Lê mais uma aí. Não quer que acabe, não? Peraí, o Shonen News mandou. Igor e Monark, vocês já pensaram em financiar um projeto como um mangá ou um anime aqui no Brasil?